Antigamente quando não tinha rua A terra rua antes da proteína crua Coletores evoluídos, telepatas, nômedes Que saíram da caverna de plata Há de saber que esse globo tinha outra rotação Com pensamento louco, mas os cérebros são Sem vão em reação As players se distanciam à noite sem lamparina Desde a corrente alternada, corrente contínua A junção da força masculina com uma feminina Sai farisca igual a positiva com a negativa Teve uma separação ainda De uma única força que era unida Reduziu o DNA pra trabalhar e ter comida A mudança monetária que mexe com a vida O real motivo pra ter guerra se brinda Quem é que lucra é quando a crise truca e grita Quando chegar ao fim da lua a terra estar abrita Isso implica ainda Antigamente quando não tinha rua A terra rua antes da proteína crua Coletores evoluídos, telepatas, nômedes Que saíram da caverna de plata Música Música Música